Bitcoin bateu 82 mil dólares e o mercado está em polvorosa, mas calma, se você está exposto em altcoins, vamos ter um pouco de paciência porque eu vou explicar como o mercado funciona e a sua hora também vai chegar. Então seja muito bem-vindo, meu nome é Sandro Cabrales, se ainda não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora, estamos indo rumo a 70 mil inscritos e você tem que fazer parte dessa caminhada. Também vamos falar rapidamente algumas piscinas de liquidez, algumas estratégias que eu mudei e eu vou mostrar para você porque essa estratégia é importante ser mudada agora no momento que estamos, ok? Então vamos lá. Abrindo aqui rapidamente o gráfico, vamos olhar o Bitcoin, como ele está indo, ok? Vamos lá. Gráfico de um dia na tela. Conforme a gente já vem falando desde o meio do ano, de julho mais ou menos, que após o dia 14 de setembro, quando o Bitcoin estava na faixa de 59 mil, ele não iria olhar mais para trás e foi justamente aquilo que ele fez. O Bitcoin, nessa data, quem acompanha o nosso canal há bastante tempo sabe que eu até dei a minha cara a tapa determinando data, dizendo que a partir do dia 14 de setembro ele não voltaria mais atrás. E aí ele exatamente fez aquela pequena correção antes do dia 18, que foi o dia do anúncio do corte de juros. E a partir daí ele fez só um reteste nessa região e foi embora e realmente não olhou mais para trás. Agora está em 82 mil, o que é daqui para frente é alvo completamente descoberto. Então qualquer tipo de análise feita de hoje, desde o rompimento do topo histórico para frente, tem que ser muito bem observada, principalmente porque nós temos aí um caminho livre daqui para frente, totalmente descoberto. Primeira meta que tem que ser observada, na minha visão, é a região dos 105 mil dólares aqui. Claro, o rompimento psicológico a cada preço de zero, como foi o 80 mil, como será o 90 mil e principalmente os 100 mil dólares são rompimentos que têm uma resistência natural psicológica de ter um número fechado, principalmente dos 100 mil, que foi algo tentado no ciclo anterior, foi cantado por muita gente, inclusive o Plambi, mas infelizmente não bateu e agora volta-se novamente a falar desse alvo importante dos 100 mil dólares. Diante disso, nós temos essa região que eu calculei através da FIBO, não foi simplesmente um achismo, foi uma FIBO calculada aqui do ciclo, do topo do ciclo anterior, aqui, topo do ciclo anterior, 69 mil e pouco, e o fundo aqui de 15 mil e 500, com essa FIBO, nós temos aqui a região 1.61, que é o primeiro rompimento, peraí, um pouco mais abaixo aqui, aqui, o primeiro rompimento, né, que é necessário fazer, e depois a 2.61, pra mim, o topo deste ciclo de 2025. Essa é a minha visão, esse é o meu alvo, e por isso que já em live eu comentei o valor de 134 mil aqui, mais ou menos como o topo do Bitcoin, justamente a ida numa tentativa de rompimento da 2.61 de FIBO. Se romper da 2.61 de FIBO, cara, eu tô felizão, e aí você tem outros alvos a serem descobertos aqui pra cima. Então, diante da minha visão atual, eu levo esses dois valores que vocês estão vendo aqui na tela, 102.177 como o menor valor de alvo para o próximo ciclo, ou seja, deveremos romper isso aqui, e o topo seria máximo 155 mil dólares. Então, na minha visão, esta será a região que o Bitcoin vai decidir o seu topo histórico do ciclo de 2025. Posso estar errado? Claro, porque eu sou um ser humano, mas dentro do meu estudo, isso é o que a gente vai ver, ok? E até agora, pra você que não me conhece e é novo e tá entrando agora no nosso canal, se você revisar, em agosto de 2022, eu fiz um vídeo comentando que o Bitcoin iria fazer fundo entre novembro e dezembro de 2022. O Bitcoin foi lá e fez fundo nessa região. Em janeiro de 2023, eu fiz um vídeo falando que até o meio do ano o Bitcoin bateria 32 mil e depois iria corrigir. E o Bitcoin foi lá no meio do ano, bateu 32 mil, depois corrigiu até os 26, 25, enquanto depois, a partir de outubro, ele começou a romper por causa dos ETFs. Falei recentemente, no meio do ano, que a partir de 14 de setembro o Bitcoin não olharia mais para trás. E até agora, isso que aconteceu, o Bitcoin não está olhando mais para trás. E agora, eu estou dizendo a vocês que o alvo, pra mim, está entre 102 e 156 mil dólares, ok? Vai ser verdade ou não? Vou acertar novamente ou não? Não tenho a menor ideia. Mas, até agora, o que nós temos feito de análise de ciclo do Bitcoin tem se concretizado fielmente, ok? Fielmente tem se concretizado. Inclusive, na sexta-feira agora, veja lá, o papo reto. No início do papo reto, eu fiz um comentário que foi, e aí, o Bitcoin vai para os 80 mil? Na hora, ninguém deu continuidade a essa questão, mas eu queria que tivesse dado justamente por causa disso, porque eu tinha convicção de que o Bitcoin iria bater 80 mil. Ah, e por que demorei para fazer outras lives aqui com vocês? Porque eu estava de viagem, passei quase 10 dias viajando com a minha esposa, mas agora eu me aquetei. Já disse a ela que até o final do ano eu não viajo. Eu vou focar para a gente poder ter o máximo de conteúdo aqui com vocês. E eu estar com vocês o mais próximo desse rompimento dos 100 mil. Coisa que eu vejo como possibilidade a partir do ano que vem. Pode romper 100 mil esse ano? Pode. Mas eu acho mais provável o rompimento dos 100 mil no próximo ano. Agora, vamos lá. Você que está em altcoins, ok? Nós temos aí duas coisas importantes aqui que a gente tem que ver. Vamos lá. 1. Dominância do Bitcoin. Ainda segue altamente em crescimento, em formação de uma cunha ascendente que determina uma queda futura da dominância do Bitcoin. Eu estou esperando a dominância do Bitcoin nessa linha aqui dos 54%, que é neste momento que a gente vai estar vendo que mesmo o Bitcoin ganhando valor, o mercado das altcoins vão estar crescente aí em uma subida enorme para 2025. Ah, vou tentar aumentar um pouco o som, que tem gente que reclama que o som fica baixo aí. Então, vamos lá. Esse é um ponto. A gente precisa que a dominância do Bitcoin venha aos 54%. Lembrando que o mercado funciona assim. Primeiro sobe o Bitcoin, depois sobe o Ethereum e as Big Cap, que aí você pode incluir as Top 20 mais ou menos. Depois, as Medium Cap, que são as de capitalização média, tipo Top 100. Depois, as Low Cap e depois qualquer merda cap sobe. E por isso que a gente vem com aquela brincadeira dizendo à galera, compre batom, compre Bitcoin. Seu filho merece Bitcoin. Está aí a prova. Bitcoin se mantém ainda como o líder. Então, vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem que estar observando aqui. O Total, excluindo Bitcoin e Ethereum, é o Total 3, se eu não me engano. Cara, ele está próximo de um topo histórico. Olha o que a gente tinha traçado. Isso aqui é desenho antigo. É desenho antigo. A diferença é que ele fez esse rompimento aqui, praticamente aqui nessa região. Em vez de fazer onde desenhamos aqui, ele tardou um pouco e fez exatamente aqui onde a gente tinha, ou seja, alguns dias após esse desenho. Aqui o rompimento ia ser praticamente 21 de outubro. Ele tardou um pouquinho e ele fez o mesmo desenho na região seguinte. Aí sim, ele fez o rompimento. Estamos próximo do topo histórico do market cap das altcoins quando você retira o Ethereum e o Bitcoin da jogada, ok? Então, esse rompimento não aconteceu. O market cap do Bitcoin já rompeu o topo histórico, mas o market cap ainda das altcoins ainda não rompeu. E outra coisa aqui, olha só, esse é outro market cap, que é o market cap das médio e baixa capitalização. Você tira as top 10 do mercado e você tem ainda, olha só, a sua altcoin ainda está faltando praticamente uma caminhada de uns 40% para romper topo histórico. Então, primeiro, o que é que você tem? Você tem esse rompimento aqui, ok? Que está muito próximo de acontecer, que é o rompimento do market cap total, que é em 3 trilhões de dólares. Já estamos em 2.73 aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Está uma formação aqui de uma xícara. Claro, eu não acredito que teremos essa xícara aqui. Cara, para mim, seria algo fenomenal, mas eu acho praticamente impossível o rompimento dessa xícara levar o mercado a 8 trilhões de dólares. Se isso acontecer, cara, você que está aí sentado agora, ou em pé, ou no ônibus, ou no carro, no carro não, né? A não ser que você seja passageiro. Em casa, no banheiro, fazendo o número 2, seja lá o que você estiver fazendo agora, trabalhando, né? Porque a grande maioria deve estar trabalhando. Se isso acontecer, cara, infelizmente, ou felizmente, tu está rico. Você fica milionário, doutor. Milionário, milionário de boa, ok? Mas eu não acredito que a gente possa ter um mercado, um market cap agora de 8 trilhões de dólares. Em algum ciclo, sim, mas agora, não. Mas é possível nós rompermos e conseguir bater aí os 4 trilhões de dólares de market cap, ok? Então, primeiro, precisamos desse rompimento. Segundo, nós precisamos deste rompimento aqui, que é o market cap tirando o bitcoin, ok? E esse precisa de uma força do etéreo maior, principalmente, que está longe dos 4.500 dólares de market cap. Você vê, aqui é necessário ainda um crescimento de 50%, ok? Aqui, para poder ter esse rompimento desse market cap. Depois, você tem o rompimento do market cap tirando o etéreo, por quê? Primeiro vai romper o bitcoin. Agora, é o caminho de romper o etéreo. Normalmente, o que é que essas pessoas fazem? Muitos investidores que estão no bitcoin vão migrar para o etéreo. O etéreo, etéreo, solana e esses BNB, esses big cap, eles vão romper seus topos históricos. Rompendo esses topos históricos, as pessoas normalmente realizam lucro e passam para as de médio market cap, ok? E aí, você vê todas as top 100, mais ou menos, na jogada. Aí, entra a SUI, entra a Phantom, entra a DOT, entra, sei lá, tanta FET, tanta altcoin. Se brincar aqui, a maioria aqui entra a PIF, entra a Pendle, entra a Gala, entra a Nier, entra a Atom, a VAX. Todas essas entram nessa região, ok? E, por último, nós temos, então, o rompimento do market cap de todas as small cap e algumas merda cap vão romper topo histórico. E nós temos aqui esse rompimento do others, que é o market cap tirando as top 10. E aí, você tem, ele ainda precisa, é um dos que mais necessita crescer para fazer esse rompimento. Praticamente, ele precisa 90% de alta para poder romper esse topo. E aí, nós temos também aqui, praticamente, uma xícara sendo formada. E, cara, mais uma vez, se essa xícara for sendo formada aqui, bate o rompimento dela, cara, vamos para 1 trilhão de dólares aqui. Você que tem a sua shitcoin está correndo risco de ficar rico. Então, vamos lá, rapidamente aqui passando. Então, nós temos aqui o Ethereum tendo uma recuperação muito boa. E eu tenho um alvo no Ethereum de 7.300 dólares aqui, ok? 7.300 dólares. Isso a gente pode ver se esse rompimento da xícara do Ethereum acontecer aqui, ok? E aí, nós temos o Ethereum com possibilidade de bater os 8.600. Então, é uma possibilidade real de acontecer esse rompimento do Ethereum de 7.300 dólares. Mas, quando você analisa o Ethereum perante o Bitcoin, ainda está tomando lapada. Mesmo tendo uma recuperação agora, teve rejeição nesse suporte aqui do 0.04, cara, isso era um suporte, agora é uma resistência. Na verdade, ele rejeitou com a alta hoje do Bitcoin chegando a bater 82.400 dólares. Mas, a linha aqui do 0.05 Bitcoin por um Ethereum, ela necessita ser rompida para que o Ethereum volte a ganhar força e aconteça o tradicional que acontece no mercado. Quando vai acontecer isso? Assim que o Bitcoin se cansar de receber aportes, e aí muitos desses aportes vão estar migrando para o Ethereum, para ver o Ethereum crescer, vender e comprar mais Bitcoin. É esse o funcionamento da maioria das pessoas, ok? Temos aí Solana, olha só, Solana já acabou de romper topo histórico. Acabou de romper, não, acabou não, acabou não, acabou não. Solana tem que romper 260 dólares. Então, junto com Solana, com Ethereum, elas irão romper esse topo histórico em breve. Solana falta 20%, então, nosso alvo para Solana, é 339 a 430 dólares aqui, podendo chegar a 810 dólares como alvo máximo a Solana, ok? Link está se recuperando muito bem. Depois que ela fez esse rompimento aqui, ela foi embora, e ela agora está encontrando esse suporte interessante nos 14,70 aqui. Momento de rompimento tranquilo da Link é quando ela romper os 16 dólares aqui. Então, vamos ficar de olho na Link aí. A ADA, cara, a ADA fez bonito aí. Fizeram uma atualização recente para tornar a ADA uma Layer 2 do Ethereum, se eu não me engano, o que vai fazer com que a ADA possa performar bem e aí eu possa me arrepender de ter vendido todas as minhas adas na época e não querer recomprar mais as adas, acreditando que ela não iria voltar mais aos 3 dólares. Pode ser que eu me arrependa disso, mas nunca vi ninguém ficar pobre tendo lucro. Como eu já tive muito lucro na ADA Cardano, ela mudou a minha vida, está show de bola. Agora, boa sorte para os outros que estão nela. Mas ela performou bonito aí, meteu quase 100% em poucos dias, ok? Nier aí também recuperando muito bem, acabou de romper. Ela tinha rompido, fez reteste, perdeu, acabou de romper de novo esta LTA de longo prazo e agora a gente pode até jogar essa LTA já no segundo nível aqui, subir de andar ela. Ó, a gente pode subir ela de andar aqui e ela acaba de fazer o rompimento agora dessa região. Então, provavelmente, a Nier poderá fazer um retestezinho aqui e esse reteste, inclusive, pode ser depois do rompimento dos 570, que é essa região aqui, ó. Ela pode romper isso aqui, tentar fazer um reteste, inclusive, acima desse rompimento para seguir subindo aí, ok? Então, temos muita coisa boa pela frente aí para esperar. Agora, rapidinho, sobre as piscinas de liquidez, ok? Para vocês poderem dar uma olhada. Mas antes disso, cara, deixa eu dizer. Eu tive um atraso aí, muito grande esses dias, de fazer vídeo, inclusive, sobre a última turma do Avengers do DeFi. Espera aí. O Avengers do DeFi não vai ter outra turma. Essa é a última turma. E se você quer aprender a fazer o que eu faço com as minhas pools de liquidez, cara, você tem que estar lá no Avengers do DeFi. Então, eu vou permitir que hoje ainda, mas só hoje, porque acabava dia 7, só que eu não consegui gravar vídeo nem sábado, nem domingo. E na sexta, a minha bateria caiu na live lá do Papo Reto. Eu não consegui falar sobre a última turma. Então, não é justo eu não poder falar. Então, hoje é o último dia da última turma para que você garanta a sua inscrição, ok? Então, vamos lá. Vamos partir agora para as nossas pools aqui. Tem algumas pools que é uma pool que eu estou há um tempo e estou querendo, até no Papo Reto da sexta passada, eu até comentei no ao vivo que eu estava bastante preocupado porque o Ethereum não se movia, né? Então, ela voltou a ficar no range aqui. E, cara, a PUC há pouco tempo estava 54 mil dólares. Vocês podem ver lá no Papo Reto, não de sexta passada, ou da outra, de duas sextas atrás, 15 dias atrás. E agora, a minha pool já deu uma recuperada grande, cara. Grande, grande, grande. Ela estava em 54, 55 mil. E eu estava triste para caramba porque eu digo, cara, eu arrisquei bastante. O que é que eu arrisquei? Essa pool eu fiz com 10% de Bitcoin e 90% de Ethereum com o objetivo de transformar com a alta do Ethereum, vender meus Ethereos e transformar tudo em Bitcoin. Só que isso não estava acontecendo. Por quê? Porque o Ethereum só fazia cair e eu estava perdendo valor. Mas agora o Ethereum voltou a recuperar. E, cara, essa minha pool agora fez algo absurdo. Absurdo. Como eu refiz ela há pouco tempo, não sei se no Reverte vai estar mostrando os detalhes que eu gostaria que ela mostrasse aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se dá para mostrar aqui. É, olha só. Olha para isso. Olha aí. De taxa, ela não coletou muito. Mas a minha meta nessa estratégia não era taxa. A minha meta era ganhar com o meu capital, com a alta do Ethereum perante o Bitcoin. Essa era a minha estratégia. Porque aí quando vendesse todos os meus Ethereos e transformasse tudo em Bitcoin, com o Ethereum rompendo o topo histórico e ganhando valor perante o Bitcoin, cara, eu ia ter um aumento aqui absurdo de grana. Ok? Então, eu consegui fazer praticamente nesses 26 dias aqui, está vendo? 26 dias, eu consegui fazer 12 mil dólares de lucro. Ok? 12 mil, 932 vezes 5 e 70. 73 mil reais de lucro eu fiz aqui só por ser paciente. Então, cara, você tem que ser paciente. Em piscina de liquidez, você tem que ser paciente. Em tokens de hold, você tem que ser paciente. Se você não for paciente, cara, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você vai entregar o lucro da sua altcoin para outra pessoa. Por quê? Você vai estar migrando para a altcoin que está subindo mais e quando você migrar, provavelmente a altcoin que você está subindo mais, que está subindo, vai parar de subir e aquela que você saiu, vai começar a subir. Inclusive, até com a própria Polygon. Recentemente, a Polygon subiu. Entendeu? Então, tem paciência, porque o nosso momento chegou. Tá bom? Então, quer ser parte da última turma dos Avengers? Link na descrição e tem ainda algumas vagas, porque quanto mais pessoas entram comprando diretamente na Hotmart, eu ganho umas vagas para poder liberar o custo 100%, mas o pagamento tem que ser feito comigo via Pix. Entendeu? Então, isso eu posso fazer. Eu agora acho que eu tenho 19 vagas para pagamento com Pix diretamente comigo. Então, eu vou deixar também aí o link do WhatsApp para que você solicite o pagamento com Pix diretamente comigo e possa entrar no Avengers. E caso você queira pagar com cartão, aproveite, tem o cupom, está dando 50% de desconto. O custo de R$ 1.250,00 fica R$ 625,00. E eu também vou deixar um vídeo onde eu explico todos os detalhes do custo, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos para cima. Vai todo mundo ficar rico. Tamo junto. Tchau.